Gente, seguinte, vamos conversar sobre um assunto hoje que é o cronograma para você fechar o seu trabalho científico. Essa vai ser a nossa conversa de hoje, tá bom? Eu quero lembrar a você, ou se você não precisa ser lembrado e não sabe, que nós estamos em live de aquecimento para um workshop gratuito Meu Trabalho Científico de Sucesso. Gente, esse workshop vai acontecer entre os dias 22 a 26 de maio e ele simplesmente está de explodir os miolos porque lá eu vou mostrar para você uma forma de você conseguir o seu trabalho científico de forma simples, rápida e prática. E eu não estou falando aqui de ensinar metodologia científica, é uma metodologia que eu vou ensinar a você, vou mostrar para você, mas que não é a metodologia científica. Eu tenho certeza que você vai explodir os miolos, então já se inscreve, corre lá, aproveita. Inclusive, quero falar para você, curte esse vídeo aqui, ajuda esse canal a ir para frente, um canal científico para ajudar mais pessoas, pessoas que precisam ter os seus trabalhos finalizados para receber sua titulação. Então, quando você dá o seu joinha ou manda para alguém, você me ajuda e muito, você não tem noção do quanto você me ajuda a fomentar o conteúdo aqui do canal. Mas bora para o nosso tema de hoje. É o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre como fazer um cronograma efetivo, quer dizer, um cronograma que funciona para você concluir o seu trabalho científico dentro do prazo de defesa. Porque a gente faz o nosso trabalho científico para que a gente tenha aí a nossa titulação, para que a gente tenha a nossa especialização, nosso mestrado, nosso doutorado, ou porque nós somos cientistas. Então, a gente, por ser ciência, a gente produz um trabalho final, que é o nosso trabalho científico. Mas muitas vezes a gente se embanana nesse percurso aí. Então, a gente vai conversar hoje sobre como você, que tem um prazo para entregar o seu trabalho, vai construir um cronograma que vai funcionar para você. Gente, vamos, antes de mais nada, definir o que é um cronograma, tá? O que significa isso? Quando a gente pega no dicionário, nós temos várias definições do que seria um cronograma. Mas aqui a gente vai ficar com uma definição, que é um gráfico demonstrativo do início e do término das diversas fases de um processo operacional dentro das faixas de tempo previamente determinadas. Isso quer dizer que quando você for elaborar o seu cronograma para você ter o seu trabalho científico finalizado, você vai pré-determinar o tempo que você espera para ter esse trabalho. Então, infelizmente, muitas vezes, não é a gente que vai... Tipo assim, a nossa vida não pode ser, digamos assim, flexível demais. A gente faz a nossa vida caber dentro desse cronograma. Vai ter que ser, especialmente para quem está com prazos apertados. E ó, uma coisa interessante aqui, é um gráfico demonstrativo. Então, sempre tenha em mente que para um cronograma funcionar direitinho, você tem que colocar ele no papel. E você tem que visualizar isso. Todos os passos que você precisa fazer, todas as fases que você precisa fazer e as faixas de tempo. Mas vamos conversar aqui sobre um cronograma efetivo. Um cronograma efetivo, ele vai depender muito, mais muito, da sua rotina pessoal. Então, seria muito fácil eu vir aqui, abrir essa conversa com você e falar o seguinte. Olha, pega esse cronograma aqui que vai dar bom. Tchau, feliz para sempre, não volto mais aqui. Não. Por quê? Porque cada pessoa é única. As minhas necessidades, a sua necessidade é diferente. Por quê? Porque a minha rotina é uma, o meu estilo de vida é um, o seu estilo de vida é outro, a sua rotina é outra. Então, para que você tenha um cronograma que seja realmente efetivo e eficiente, você precisa entender que ele tem que ser um ajuste fino à sua rotina pessoal. Então, o que você vai começar a fazer? Já vai anotando aí os bullet points dessa nossa conversa, porque assim você vai começar, enquanto eu vou falando aqui, a construir o seu cronograma para você finalizar o seu trabalho, tá bom? Por que você tem que pensar? Talvez você tenha necessidades específicas. Por exemplo, vamos pensar aqui que você tem que terminar o seu trabalho, tá? Para você ter a sua especialização, mas você é uma pessoa que tem filhos. Você é uma pessoa que trabalha fora, CLT. Você é uma pessoa que empreende. Você é uma pessoa que está dentro da universidade e pode se dedicar tempo integral à universidade. Você é uma pessoa que tem que cuidar do seu pai e da sua mãe de alguma forma e dar uma assistência a eles. Percebam quantas coisas aqui são diferentes. Eu não posso pegar um cronograma, tacar em você e falar, não, vai ser desse jeito e vai funcionar, porque não vai, tá? A gente também tem que levar em consideração as preferências. Olha, eu sou uma pessoa que funciona melhor de noite, eu sou uma pessoa que funciona melhor de dia, eu prefiro a tarde, eu prefiro a manhã, né? E também quais são os requisitos que você tem. Então, você vai montar um cronograma? Então, vamos pensar aqui, ó, o requisito do meu cronograma é que tudo esteja pronto em três meses ou que tudo esteja pronto em uma semana. Então, só disso daí a gente já sabe que muda tudo, né? Agora, a gente tem um cronograma que é mais fácil de fazer, que é o cronograma falciane, que é aquele que você baixa na internet, é aquele que é completamente desregulado da sua rotina pessoal e que não leva em consideração essas particularidades de cada um que eu falei. Então, esse cronograma falciane, ele pode ser até, assim, brilhar, purpurinas maravilhosas no primeiro momento, mas ele pode ter um preço caro. Por quê? Pode ser que você comece toda empolgada, empolgada aí a pegar esse cronograma, aí de repente você percebe o seguinte, cara, não foi pra mim, não deu certo, larga a mão. Então, assim, você perdeu tempo, você perdeu também, vamos dizer assim, ações que fossem realmente eficientes porque você pegou uma coisa que não prestava ou você simplesmente fez de um jeito que você não inseria essas atividades, gente, porque, ó, a vida, né, é vida. Então, você tem que ir no supermercado, você tem que fazer compra, você tem que sair, às vezes você vai pegar um trânsito, se você anda de ônibus o negócio vai ser mais enrolado, se você anda de carro pode ser que você pegue um congestionamento, se você vai a pé vai ser de um jeito. Então, quando você tá com a água batendo na bunda, você tem que simplesmente, assim, destrinchar cada um desses aspectos pra você ter um cronograma assertivo. E por que você precisa de um cronograma assertivo? Olha só essa imagem que interessante, a gente tem, vamos dizer assim, um labirinto, só que quando a gente tá dentro do problema, a gente não necessariamente consegue enxergar o caminho mais curto, mais rápido e mais eficiente. Quando você faz um planejamento, há uma chance maior de que você consiga acertar esse trajeto, que é um trajeto que tem um menor gasto de energia e um maior resultado, tá? E, obviamente, você consegue o seu trabalho científico pronto sem ficar tocando de roda em torno do rabo. Então, essa imagem aqui, ela representa exatamente isso. Aqui, o bonequinho podia ter entrado em várias partes do labirinto, se ele não tivesse um planejamento, porque ele iria simplesmente explorar possibilidades. Então, vamos imaginar que ele vem aqui, entra aqui e fica preso. Ah, mas eu achei que ia dar certo. Só que se você tá, né, com o prazo apertado, não dá pra você achar que vai dar certo. Você tem que realmente raciocinar certinho pra que as coisas funcionem. Então, você precisa de um cronograma certivo que você precisa terminar o seu trabalho. Agora, eu tô falando isso pra você porque eu já tive nas minhas mãos estudantes que, com um bom cronograma de execução, não é só aquele cronograma que você olha no primeiro dia igual dieta. Ah, segunda-feira eu começo. Ah, hoje eu vou só comer um docinho. E aí, o negócio vai ficando embolado. Não, não é isso, gente. Um cronograma realmente pode auxiliar e auxiliar muito. Então, eu tenho o exemplo de um aluno meu que ele tava muito perdido quanto à qualificação. Não sabia... Na verdade, são dois exemplos de qualificação agora que eu vou trazer. Interessante. Mas, enfim, na qualificação do doutorado. E aí, a pessoa, às vezes, simplesmente tem uma paralisia e não sabe o que fazer. Então, a gente sentou, colocou lá qual que era a rotina, como que fazia. Ah, eu vou pra academia, eu vou pra tal lugar. Como que eu quero montar essa apresentação. Quanto tempo eu tenho pra montar essa apresentação. E aí, conseguiu qualificar tranquilinho. Tem exemplo também de outra pessoa que faltava, acho que uma semana pra qualificação. Tava desorientada. Só tinha um prazo de uma semana. Precisava terminar a escrita da qualificação. Precisava estudar pra essa qualificação. Porque algumas instituições, elas exigem prova pra qualificar. Aqui a gente tá falando qualificação de doutoramento, tá? E aí, o que que acontece? A pessoa fica desesperada quando não tem um norte. Porque aí você não consegue avaliar o que que é a tarefa importante. Qual que é uma tarefa importante pra você, pra você priorizar. Porque, às vezes, a gente até conversa muito aqui em casa, né? Como a gente inventa moda. Como assim? Por exemplo, é uma semana que a gente tá, assim, lotado de coisa pra fazer. O que que a gente resolve fazer? Faxinar a casa. Entendeu? Resolve que tem que fazer a compra do mês. Resolve que aquela semana o banheiro tem que ser... Não é limpo, não. Ele tem que ser assim. Meu Deus, você tem que passar que boa. Esfregar cada reguim. E, às vezes, gente, isso não é o que vai levar você a ter o seu trabalho pronto. Na verdade, não vai. Então, a gente é muito experto em sabotar. Então, com essa pessoa falou, ó, você vai fazer exatamente isso que eu te falei. Que são os passos que eu vou falar pra você. Pra que você consiga construir um cronograma efetivo. Que seja customizado pra suas necessidades. Agora, eu sei, gente, que quando você pensa num cronograma. Provavelmente, você vai ficar igual esse cachorrinho aí. Vai virar olho. Vai dar preguiça. Vai falar, por quê? Não quero fazer. Eu já tô... Cara, eu já tô cansado. Eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Por que que eu vou ter que mexer com cronograma? Não, enquanto eu tô ali planejando meu cronograma pra eu ter meu trabalho, eu vou dormir. É isso que eu vou fazer. Não vou fazer isso, não. Eu entendo, sabe? Que dá aquela preguiça mesmo de fazer. Porque quando a gente vai mexer no vespeiro, você não quer mexer no vespeiro. Dá uma preguicinha mexer no vespeiro. O vespeiro dói se me picar. Então, eu vou deixando pra lá. Eu não tô vendo, não tá acontecendo. Mas não é assim. Porque o que acontece, gente? O trabalho científico, ele tem várias etapas e ele tem um tempo para ser feito. Certo? Se você tem preguiça de sentar e avaliar o que que você precisa fazer, não tem jeito. Você vai sofrer consequência lá na frente. Então, é o preço da preguiça. Ah, eu tenho preguiça. Então, tá. Infelizmente, talvez as consequências não sejam tão boas assim. Da mesma forma, você pensar que você tá jogando o tempo fora enquanto você tá fazendo cronograma. Eu era muito de pensar dessa forma. Mas muito mesmo. Eu ficava até nervosa, gente. Nervosa, assim, num nível altíssimo. Então, quando alguém, eu tava fazendo a minha tese, alguém é meu marido. Chegava e falava assim pra mim. Você tem que fazer um cronograma. Eu pensava, não. O pessoal não tá falando isso. Eu tenho que terminar o meu trabalho. Que mané fazer cronograma. Pra que que tá falando pra eu fazer cronograma? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho análise de dados pra fazer. Não importa se eu vou fazer cronograma ou não. Meu Deus, como eu tava enganada. E isso foi, me deu um custo muito grande. Por que que me deu um custo muito grande? Porque eu precisei prorrogar. Por três meses ou seis meses. Três meses. Acho que foram três meses. Porque na época que eu fiz a minha defesa na USP, a gente tinha que depositar a tese com três meses antes. Então, é. Foi mais ou menos isso. Acho que foram três meses ou seis meses. Mas, enfim. Por que que aconteceu que eu prorroguei também? Porque eu não conseguia avaliar o que era importante. Pra mim, tudo era importante. Quando a gente tá fazendo a nossa pesquisa, a gente se envolve, é tudo tão lindo, tão maravilhoso, que a gente pensa, não, mas isso aqui é importante. Não, mas isso aqui eu tenho que fazer, tá? Mas é isso que vai te dar seu título? É isso que vai te abrir oportunidades? Se pra você, inclusive, continuar trabalhando com isso, é isso que vai te validar enquanto graduado, enquanto titulado, enquanto pesquisador? Gente, não é. Então, a gente também tem que aprender a jogar o jogo. Ah, você tá falando pra eu fazer trabalho de qualquer jeito. Não tô falando isso, porque eu sou uma pessoa altamente contra eu fazer trabalho de qualquer jeito. Quem me conhece sabe disso. Eu sou chata pra caramba. Então, assim, não é isso. É porque quando a gente não planeja, a gente fica à deriva. Já viu um barquinho à deriva? A gente já vê, assim, em filme, nas novelas, tem lá o mar. E aí, você fica lá. O barco vai pra um lado, vai pro outro, conforme o vento toca. Aí, você fica na mão. De muita gente, menos na sua própria mão. E fica na mão, inclusive, dos seus pensamentos perturbadores, das suas ações perturbadoras, que não vão fazer você chegar naquele lugar. Então, essa é a hora de você pegar a criança birrentinha e falar assim, senta aqui que agora o adulto vai tomar conta da bagaça e a gente vai fazer dessa forma. Então, se eu tivesse feito um cronograma de execução, eu, por exemplo, não teria começado a fazer, digamos assim, na prorrogação do segundo tempo ali, né? Nos minutos ali, finais, eu não teria começado a fazer análise que demandavam, sei lá, um, dois meses pra eu ver se ia funcionar. Eu poderia até fazer isso em paralelo, mas não contando que aquele negócio ia entrar lá. Porque muitas vezes a gente vai contar com o quê? Com ovo no cu da galinha. Essa é a verdade. A gente conta com o ovo no fiofó da galinha, achando que, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, a gente fica naquele vai dar tempo de uma esperança falsa, que não é real. Lógico, gente, a gente tem que ter fé, mas tem que ser uma fé raciocinada. Eu vou lá, eu vou estabelecer o meu cronograma de ação e eu não vou jogar meu tempo fora. Porque eu tô jogando meu tempo fora quando eu não consigo avaliar qual tarefa é importante, se eu vou lavar banheiro, se eu não vou lavar banheiro, se eu vou inventar de colocar mais coisa, se eu não vou inventar de colocar mais coisa. Então, planejar, na verdade, é otimizar o processo. O negócio é que organizar dói. Organizar, a gente pensa que tá perdendo tempo, porque na hora você não tá mexendo com a sua pesquisa diretamente. Então, você não tá com o documento de Word aberto lá, digitando as coisas. Você não tá passando o dedo no feed, pensando que você tá descansando. Então, assim, gente, é possível fazer. Eu sei que é possível, eu sou prova disso, tá? E, claro, que quando a gente pensa num cronograma, e às vezes até quando você elaborou esse cronograma, algumas coisas podem acontecer com você. Quais coisas? Por exemplo, pode ser que você simplesmente congele. Porque depois, finalmente, o meu esposo me convenceu e eu fiz o cronograma. E aí, eu fiquei congelada. Porque enquanto você não faz um cronograma de execução pra ter seu trabalho pronto, você vai indo deixar a vida me levar, a vida leva eu. Você vai nesse naipe. Quando você vai fazer o cronograma, e eu vou mostrar pra vocês os passos pra vocês fazerem isso, o que vai acontecer? Você vai, talvez, congelar, paralisar, querer sair correndo, desesperar, dar umas arrancadas de cabelo. Pode ser que isso aconteça. Normal, tá? Por quê? Porque, de repente, você se dá conta de tudo o que você precisa fazer e que você negligenciou. Porque, quando você tá lá fazendo a sua pesquisa, tá digitando, tá fazendo a referencial bibliográfico, tá arrumando, você tá em contato com determinadas coisas. Mas, tem muito mais coisa ali por trás. Então, a gente vai muito imediatista, vai muito apagando fogo. Quando você tem o quadro geral do que você tem que fazer, aí, às vezes, dá aquela paralisia ali. Mas, ó, calma, continua. Continua que vai dar bom, tá bom? Esses estudantes que eu conversei com vocês, todos esses estudantes, eles tiveram essa mesma situação. De, meu Deus, eu não vou dar conta. Isso é demais. Como assim? Eu não sabia que era tudo isso. Mas, foi a partir disso que eles conseguiram ter estratégias que realmente fossem eficientes pra chegar no que eles queriam. Agora, tem um negócio também que você tem que entender. O seu cronograma, ele não vai ser eficiente. Aí, depois, você vai falar, a Nath falou pra fazer, eu fiz e não deu certo. Mas, por quê? Porque, se você não incluir a sua rotina diária, não vai dar certo. Então, que horas você almoça? Que horas você toma café da manhã? Você faz exercício físico? Coloca lá. Tem coisas que são fixas. Então, por exemplo, tem como você parar de comer? Não, gente, não tem. Você vai ficar doente, você tem que comer, você tem que se alimentar e alimentar bem pra você fazer o seu trabalho. Então, isso é uma coisa que você precisa colocar no seu cronograma. Porque, às vezes, a gente esquece de colocar coisas que são normais no dia a dia que a gente tem que fazer, mas que essas coisas têm tempo também, demandam tempo. Então, às vezes, você pensa assim, ah, eu vou me dedicar 10 horas por dia porque rapidão eu termino o meu trabalho, rapidão eu vou terminar esse TCC, vai ser 10 horas por dia, uhul, beleza, maravilhoso. Tá bom. Mas aí, no final do dia, você se sente cansado, esgotado e frustrado porque você colocou uma meta inalcançável. Porque você esqueceu de contabilizar que coisas acontecem. Coisas físicas ou físicas não fixas, como, por exemplo, você almoçar. O almoço atrasar, né? O ônibus, o pneu, sei lá, furar no meio do caminho, sabe? Você, de repente, contrair uma virose. Tem coisa que acontece, essas coisas aí são eventuais. Mas as fixas, por exemplo, tomar banho, comer, locomover de um lugar pro outro, espero o quê? Fazer exercício físico. Essas coisas são fixas, mas outras coisas vão surgir. Então, você também tem que estar preparado pra essas eventualidades. Então, coloca lá, qual que é a sua rotina diária? Coisas que você tem que fazer todos os dias e já deixa fixado. Porque aí, o seu cronograma, ele vai ser construído também a partir disso. Claro que a gente, eventualmente, vai ter que sacrificar algumas coisas. Vamos pensar. Minha rotina diária é abrir a Netflix e assistir Netflix. Minha rotina diária é, por exemplo, assistir podcast. Ah, eu tô assistindo podcast. Não, mas enquanto eu tô fazendo comida, enquanto eu tô fazendo... Tá, de repente, você vai ter que sacrificar algumas coisas pra que você tenha um cronograma que funcione. Então, essa rotina diária que eu falei, que não vai funcionar se você não incluir toda a sua rotina diária, desde que seja uma rotina saudável. Porque você pode ficar lá passando o dedo no Instagram, passando o dedo no TikTok, nos shorts. Você pode ficar escutando uma coisa ou outra, vendo um seriado. Mas essa rotina não cabe dentro de um cronograma de quem tá com a água batendo na bunda pra ter o trabalho científico. Simples desse jeito, entendeu? E você tem que também ter na sua cabeça o porquê você tá usando um cronograma. Ah, eu tô usando um cronograma porque a Nath falou que era pra eu usar. Não. Você tem que entender o seu porquê. O porquê pra mim, eu vou falar o que eu imagino, mas você tem que ver pra você. O porquê é você ter o seu trabalho pronto. Seu trabalho pronto, pra o que você quer esse trabalho pronto? Ah, sua motivação é ter sua graduação. Sua motivação é ter uma especialização que vai te abrir portas profissionais, que vai fazer subir seu salário, não sei, pleitear uma vaga. Sua motivação é ter seu título de mestrado, seu título de doutorado. Sua motivação é publicar um artigo. Essa é sua motivação e você precisa ter esse trabalho pronto. Então, você decidiu usar o cronograma como uma ferramenta para chegar mais rápido nisso daí, ou simplesmente chegar. Porque se você tiver com a água batendo na bunda, não é nem chegar mais rápido. Agora, gente, presta atenção nessa imagem aqui. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu e eu achei assim, a gente fez uma analogia fantástica sobre... Sobre, tipo, sobre se estão dentro da universidade, da gente estar fazendo as nossas coisas, os nossos trabalhos. Vai ter algum momento que pode ser que você trabalhou muito, mas muito num projeto. E que esse era o projeto dos seus sonhos e que você queria muito fazer isso para você ter o seu trabalho pronto, para você defender com isso, tá? E você investiu tempo, e você investiu tempo, e você investiu energia, e você confiou em pessoas, e você fez o seu melhor. Só que, talvez, isso não seja o que vai te ajudar a ter essa titulação, a ter seu trabalho pronto. Por quê? Pode ser que esse projeto, essa ideia inicial seja um problema, mas que você está tão apegado a ela, que é como se fosse um toco, uma lenha, um pedaço de pau em brasa. Aí, você pega aquele toco em brasa e está lá segurando, e está lá segurando, e não, não vou soltar, porque esse aqui é o meu toquinho em brasa, eu vou ficar segurando ele aqui até, eu vou dar conta aqui, eu vou dar conta. Enquanto você está segurando esse toco quente aí, cheio de, né, o fogo está pegando, está queimando sua pele, está te machucando, mas você fica lá com aquela coisa, eu vou continuar, porque eu comecei, eu vou até o fim, sabe? E não solta o toco de brasa, fica lá com ele, até que chega uma hora que você, não, não, não é para mim mais. Aí, você pensa, nossa, eu não dei conta. Não, você escolheu não continuar segurando esse toco de brasa, você deixou para lá, entendeu? Só que isso deixa feridas no nosso corpo, deixa feridas na nossa alma. E aí, pode ser que a sua autoestima vai cair, pode ser que a sua motivação vai cair, pode ser que você vai achar que você não presta, que você não vale nada, entendeu? Que você não vai dar conta de fazer seu trabalho, que você não tem competência, tira esses negócios da sua cabeça, não é assim, não é assim. Ó, se uma pessoa fez, você dá conta, você é capaz, você pode. E eu acredito em você, e você tem que acreditar em você também, porque todo ser humano tem, ó, eu já até emociono, todo ser humano tem um potencial incrível, incrível. Então, solta esse toco, entendeu? Se você está vendo que esse toco aí vai só te machucar, larga ele para você fazer um cronograma que realmente vai funcionar para você, tá? Agora, vamos começar aqui com o passo a passo de como você vai fazer esse cronograma efetivo, eficiente, maravilhoso, purpurinado para você fechar esse trabalho, você concluir esse trabalho dentro do seu prazo de defesa. Então, vai anotando aí para você conseguir depois montar isso, tá bom? Só que antes eu quero te falar algumas ferramentas que podem te ajudar a montar isso. Lembra que a gente falou que o cronograma, ele tem uma visualização gráfica? Então, assim, eu gosto bastante de algumas ferramentas, eu vou listá-las aqui para vocês, e aí, de repente, pode ser que você goste mais de uma, mais de outra, mas eu acho que é importante você saber a existência dessas ferramentas para você construir o seu cronograma, tá? A primeira delas é o Google Agenda. Gente, o Google Agenda é muito legal, porque você consegue ter uma visualização total de tudo, já está tudo certinho ali, meses, horário, para você colocar. Lembra que eu falei que tem coisa que é fixa? Por exemplo, para mim, o almoço é de meio dia a uma hora. Então, coloca lá, meio dia a uma hora. Aí, pinta as cores, que são coisas que não tem como você tem que fazer, entendeu? Então, coloca ali uma hora também de coisas aleatórias. Exemplo, essa é uma hora, duas horas. Quando você vai levantar para tomar uma água, quando você vai ao banheiro, quando você vai tomar banho, quando você vai lanchar. Então, estima mais ou menos um tempo aí que são essas horas que são, entre aspas, perdidas, mas é porque a gente não vê, a gente não vê ela passando e, de repente, passou e você fala, mas o que eu fiz aqui? Então, contabiliza isso para você não se frustrar, porque a pior coisa é você planejar um negócio e aí você fala, ah, eu não dei conta, mas às vezes, não é que você não deu conta, é que o planejamento não estava certivo, tá? Então, o Google Agenda é um que eu amo. O Trello também é maravilhoso. Se vocês não conhecem o Trello, olha, dá uma olhadinha no Trello. Planner, tá? Aí a gente tem planners que são online, que a gente tem elas online e a gente tem planner física. Eu sou muito de coisa física. Eu gosto muito de coisa física. Então, essa planner aqui, eu ganhei da minha irmã. E eu usei ela no passado. E aqui tem os meses, tem tudo certinho, mas dá uma grossura. De repente, isso não vai funcionar para você. Tem outro tipo de planner que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó. Isso daqui. Essa planner eu gosto muito mesmo. Como assim? Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem direitinho, porque eu acho que está na frente do microfone. Chupi, vai me tampar, mas tudo bem. Assim vocês vão ver bonitinha. Essa planner aqui, gente, ela tem os dias da semana, os quadradinhos aqui, bonitinhos. E aí você pode colocar o horário por dia. E quando eu estou muito atarefada, eu gosto muito de usar isso daqui. E aí, uma coisa que é importante, a gente vai falar na frente, mas eu vou adiantar. Pega esse negócio que você fizer, não importa, é Trello, é Google Agenda. Imprime a bagaça e põe assim, ó, na parede. Onde você consegue visualizar, porque nós somos visuais. Então, você tem que ficar olhando esse negócio o tempo inteiro para você entender. Ah, em qual pé que eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Então, faça isso que vai te ajudar. Tabela no Excel. Tabela no Excel também é um negócio maravilhoso. O Google Agenda, ele não deixa de ser uma tabela, né? Mas, às vezes, a pessoa gosta de trabalhar ali com arquivo, tudo bem. O bom do Google Agenda é que ele te alerta. Se você quiser, ele vai ficar mandando mensagem para você, falando assim, olha, já está na hora, você fez isso. A boa e velha Agenda também funciona. E o bom e velho Papel. Pega lá um papel, escreve. Só que o problema do papel é que, às vezes, a gente esquece ele para lá, né? E esse cronograma, você tem que olhar para ele com todo amor e carinho, porque é o seu cronograma de ação. Isso daí é o ouro do tesouro. Então, coisas importantes para você fazer. Você vai estabelecer uma data. A gente já vai falar sobre isso, mas você vai estabelecer uma data. Bom, se você vai estabelecer uma data, pega um calendário mesmo, tipo, coloca lá, ó, tal dia, tem que estar pronto isso. Porque você pode fazer dois tipos de cronograma. Um cronograma com as suas atividades, tá bom? E um cronograma como esse aqui que eu estou mostrando. Pega o calendário, e aí você vai colocar quais são as suas metas, né? Então, até o dia 5, eu vou finalizar a revisão. Até o dia 12, eu vou mandar para não sei quem. E assim por diante. Bom, então, quando você for fazer o seu cronograma, qual que é o primeiro passo para você fazer esse cronograma? Você vai colocar aí qual que é a data provável da sua defesa. Isso aí eu tenho certeza que você sabe. Qual que é a data provável da sua defesa? Coloca isso no papel. Porque o nosso cronograma, ele vai ser todo construído em cima dessa data, tá? Essa data aí é a nossa estrelinha dourada. Bom, com a data no papel, que você já colocou, porque você está construindo isso aqui comigo, você vai pensar quanto tempo você tem. Então, vamos pensar que a minha defesa, ela é, vamos pensar aqui, dia 11 de junho. Bom, eu tenho um mês para a minha defesa. Ótimo. Então, é um mês que eu tenho. Vamos pensar, então, que durante esse um mês, eu tenho que pensar agora, já que eu já sei quanto tempo eu tenho. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer, colocar a data de estimativa de defesa, colocar quanto tempo você tem até lá, e agora você vai fazer um levantamento da sua situação. Como assim, Nath, um levantamento da minha situação? Vamos pensar aqui, eu tenho um mês para defender. Eu já fiz os meus experimentos? Qual que é o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo? Eu já comecei a escrever? Eu já abri um documento? Eu não fiz nada? Está tudo lascado? Entendeu? Absolutamente nada? Pronto? Faz isso, porque isso vai te mostrar o lugar que você está. Então, você vai fazer como se fosse um inventário. Você vai pegar, escrever lá, tudo o que tem que fazer, e dar um tique no que foi feito. E põe um x no que não foi feito. Porque assim, você vai ter uma noção do que foi feito e do que não foi feito em relação ao plano original. Nath, eu não tenho um plano original. Eu tenho um mês, eu não tenho plano nenhum. Se você não... Ó, se você não tem plano nenhum, fica tranquila e tranquila, porque aí você vai fazer as coisas que eu ensino aqui, que é para você ter o trabalho de uma forma mais rápida, que dependa de menos pessoas. Aliás, que dependa só de você. Tem um jeito de fazer isso, já vou adiantar aqui, é fazendo, por exemplo, revisão sistemática, meta-análise ou cienciometria, que é uma das coisas que eu ensino. Então, essas abordagens, elas vão depender de você. E são abordagens relativamente rápidas de serem feitas, caso você não tenha um plano original. Aí, se você tiver pouco tempo, eu aconselho você trabalhar com essa abordagem. uma abordagem teórica. Bom, quando você tem tudo ali no papel, do que que é um checklist, do que foi feito, e aí você sabe o que não foi feito, agora você vai verificar a viabilidade disso. Então, por exemplo, é viável fazer o que falta no tempo que eu tenho? Ou será que se eu permanecer com o que eu tenho, é possível eu ter um trabalho pronto? Porque às vezes, gente, nós estamos lá louco, desesperado, querendo colocar tudo ali dentro. E pode ser que o que você tem, já é o suficiente para a sua defesa. Porque o trabalho, ele não acaba na defesa. Você pode continuar trabalhando nele, você pode continuar explorando esse trabalho, da forma como você quer. Mas, em uma questão de cronograma, que você tem que entregar o negócio, pensa aí, olha, bom, eu para executar o que falta, vamos pensar no caso de faltar um mês para a defesa, eu precisaria de pelo menos dois meses. Bom, então, isso já não é viável. Eu vou ter que reconfigurar a minha rota. Bom, olhando aqui o que eu fiz, dá para eu defender com o que eu tenho. Excelente. Ou então, não, gente, isso aqui, executar o que falta não dá, fazer com o que tem também não dá. Então, para esses cenários, a gente tem que pensar numa reconfiguração de rota. Você vai ter que pegar, olhar seu trabalho, pensar, nada de fazer as coisas, igual um desembestado aí, sem pensar, sem pensar em estratégia. Então, você vai pensar, você vai reelaborar um plano de ação, fazer o checklist, definir novas metas e objetivos, sentar com o seu orientador ou orientadora, discutir a respeito, para que você tenha uma nova ideia, uma nova luz, reconfigure essa rota e deite os cabelos, parte para cima para você fazer o negócio. Agora, eu tenho uma coisa importante para te falar, que é o seguinte, vamos pensar que você é uma criatura que decidiu que você quer fazer intervenção, tá? Ah, eu quero fazer intervenção, eu quero fazer intervenção. a galera que é da área da saúde, quem é da fisioterapia, da nutrição, da medicina, da biomedicina, quem mais? Vocês ficam tristes quando eu esqueço algum curso da enfermagem, da área da saúde. Vamos pensar que vocês estão trabalhando com intervenção, tá? Ou com entrevista, ou você precisa fazer essa intervenção várias vezes, então você tem que pegar ali o paciente e aí você precisa repetir essa intervenção com ele três, quatro vezes, né? Então vai depender se é um estudo crônico, um estudo agudo, enfim. Gente, se você está com a água batendo na bunda, esses são tipos de pesquisa que não dá para você fazer. Isso não se encaixa num cronograma. Agora, ah, eu tenho tempo suficiente, tenho tempo suficiente, eu consigo, beleza, manda brasa, faz isso aqui. Mas se o seu cronograma está apertado, intervenção, entrevista, réplica, experimento, né? Aí o experimento também depende quanto tempo para fazer. Exemplo, eu sou geneticista e se eu tivesse que fazer um projeto em um mês com as habilidades que eu tenho, pode ser que eu conseguisse. Mas por quê? Porque eu já tenho mais de 10 anos aí de estrada, né? Então, eu conseguiria, porque eu já sei fazer as técnicas, eu já sei o que dá certo, o que não dá certo. Se você não tem experiência, de repente, não vai ser uma coisa interessante. Por quê? Gente, experimentos dão errado, aí você tem que repetir. Quanto tempo você tem que fazer para executar esse experimento? Por exemplo, se for a galera da agronomia e estiver fazendo avaliação de taxa de germinação, dependendo da espécie que você estiver utilizando, não vai caber no seu cronograma, entendeu? E outra coisa, você depende de alguém. Então, para você executar isso aí, você depende de um, de um, sei lá, de um colega para executar, que talvez não está fazendo da forma como deveria. Você depende de paciente. Então, o que mais acontece nessa área da saúde é o paciente faltar. Aí você fica louco porque você não tem o N amostral que você deveria ter para você fazer o seu trabalho. aí não tem suporte estatístico. Aí você fica dependendo da boa vontade desse paciente ir. Então, por exemplo, eu tenho uma história de um, até do meu irmão, que ele estava fazendo um trabalho, ele é fisioterapeuta, e ele precisava do N amostral. E aí, uma das pessoas que estavam indo fazer o tratamento, não foi porque a aula dela terminou mais cedo e ela pegou o ônibus para ir embora. Então, assim, às vezes a pessoa nem pensa que aquilo é um problema para você, entendeu? que aquele N é importante para você. Então, todos esses aqui que eu listei são pontos que você tem que levar em consideração para você verificar se é possível ou não montar isso. E tem mais também, vamos imaginar que você tenha um ano, uma pessoa que tem um ano, mas geralmente quem chega até... Às vezes são 15 dias para defender o negócio, às vezes são... Às vezes é uma semana, é desse jeito, mas tudo bem. Vamos imaginar que você tem um ano para você fazer isso. Você precisa passar, dependendo da pesquisa que você está fazendo, no comitê de ética. Tem que passar no comitê de ética, tem que submeter na plataforma Brasil também, para verificar... Porque aí você tem que passar no comitê de ética do seu programa, da sua instituição e também submeter na plataforma Brasil, porque tem revista científica que não publica se você não tiver subido e tido a aprovação da plataforma Brasil para fazer o seu trabalho. Então, tem que contabilizar isso. Um ano dá para fazer de boa, tá? Mas e o tempo que o povo vai demorar para falar para você que está ok. Para vocês terem noção, eu trabalhei com planta no meu doutorado. Eu precisei passar no comitê de ética para trabalhar com planta, porque eu fiz o meu doutorado pela faculdade de medicina. E aí era a regra da faculdade de medicina. E eu nem imaginei que eu tinha que fazer isso, porque era planta. Eu pensei, ué, puta, gente. Aí, de repente, um belo dia, né, eu recebi um mensagem falando, você tem que fazer isso daí. Coisa que eu não contava. Então, ou seja, foi um tempo a mais ali, mas como eu já tinha planejado muita coisa em termos de execução, o cronograma de execução eu fiz muito bem feito. Foi durante a linha escrita que eu dei uma derrapada, como eu falei para vocês. Mas aí deu tudo certo. Então, para você montar o seu cronograma, você vai ter que pensar se essas abordagens que você, de repente, vai fazer vão jogar contra, tá? Nath, beleza. Eu não consigo, então, já percebi que não dá para fazer nada disso que eu tinha feito. O que eu vou fazer? Como que eu vou montar isso? Você vai pensar em algum trabalho teórico. Sim, gente. A vida é assim. Nem sempre eu vou fazer o que eu quero. Então, você vai pensar num trabalho teórico que, quando você começar a fazer um trabalho teórico, você vai falar, nossa, por que eu não comecei isso antes? É tão lindo, tão maravilhoso, tão rico de informação. então, dependendo do jeito, você vai ter que, como eu falei para você, largar aquele toco em brasa, deixar ele para lá e, às vezes, vai ser mais fácil você começar do zero alguma coisa que dependa exclusivamente de você e que você consegue fazer dentro do seu tempo que são esses trabalhos teóricos, como ciência e geometria, revisão sistemática e meta-análise. Eu amo ciência e geometria e revisão, sou fã disso daí. Gente, depois que você montar esse cronograma com todos esses passos que eu mostrei para vocês, o que você vai fazer? Imprimir esse cronograma. Aí, você vai imprimir os dois cronogramas, o com os stepstones, com os passos que você vai atingir lá, com as datas certinhas e você vai imprimir outro com cada passo que você tem que fazer. Você vai pregar esse negócio na sua parede, em frente ao seu computador para você sempre ficar revisitando. Tente fazer a técnica de pomodoro, que é você pegar um cronômetro, deixa ali 25 minutos e tenta trabalhar naqueles 25 minutos em atenção total, tá? Atenção total. Ah, eu tenho aqui gente na minha casa, avisa, gente, durante esses 25 minutos, chegou a visita, só se a caixa estiver pegando fogo, alguém estiver precisando, assim, que tem que ir para o hospital. Do contrário, 25 minutos aqui são sagrados para mim, que eu quero ter o meu trabalho pronto, eu quero finalizar. então isso aqui é importante. Aí você se compromete com isso. É bem legal essa técnica. Quando você estiver fazendo, gente, desliga o celular, desliga o celular, bota dentro da gaveta, nem olha, você entendeu? Coloca o cronômetro, faz tudo certinho, porque isso vai ajudar muito você a ter resultado. Às vezes a gente fica um dia inteiro pensando, nossa, eu não estou rendendo nada, eu não estou rendendo nada. Às vezes você fica assim, ansioso, não consegue estar no presente ou fica quicando de um lado para o outro. Fala assim, não, eu vou aplicar a técnica Pomodoro, vai ser agora, 25 minutos de ação. Conseguir fazer isso, vou encaixando essas janelas, porque também a gente, mais de 25 minutos, a gente tende a não ter uma concentração legal. Então faz lá os 25 minutos e reestabelece a meta de novo, vai fazendo, que vai dar bom. Se você fizer o que eu te falei aqui, organizando esse cronograma de forma personalizada e que tenha e seja um ajuste fino à sua rotina, às suas necessidades pessoais, se você fizesse inventário, vendo, olha, eu fiz isso, falta aquilo, então vai dar tempo de fazer o que falta? Não, não vai, então vou voltar e reconfigurar, eu te garanto que vai dar muito certo, viu? Vai dar muito certo mesmo, porque o tempo, ele, às vezes pode ser cruel, mas muito pela forma como a gente administra ele, né? A gente precisa ter noção do tempo que a gente dispõe para fazer aquilo que precisa ser feito. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje, da nossa live de aquecimento para o workshop, meu trabalho científico de sucesso, para você se inscrever, está aqui no chat do YouTube ou no link da bio do Instagram, vai ser um evento gratuito, em que eu vou mostrar exatamente para você qual que é essa metodologia para você conseguir desenvolver o seu trabalho de forma mais rápida, independente, não é metodologia, científica, pode ficar tranquilo, é uma metodologia, mas sobre como você pode fazer, então você vai conhecer um jeito simples, rápido e prático para você ter o seu trabalho científico pronto, tá? Não importa se você está fazendo um TCC, uma monografia, um capítulo de tese, um artigo científico ou se você seja um consultor científico, que isso vai ser uma ferramenta fantástica para você ou até mesmo um professor que queira adquirir uma nova habilidade. Até a próxima!